E a gente volta falando sobre religiosidade. A programação da festa de Nossa Senhora do Rosário segue até o dia 7 de outubro. A data celebra o Dia da Santa. O repórter Vinícius Messenas vai trazer mais informações pra você. Olá, Vinícius. Boa noite. Olá, Juvan. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui na TV Atalaia, no Jornal do Estado. Juvan, a festa aqui tá linda, viu? Eu já lhe adianto isso. As festividades, elas começaram ainda no dia 28, agora é dia de setembro, e seguem até o próximo dia 7 de outubro. Há uma programação que dura, né, ao longo de todo o dia. São várias missas solenes, terço, novena, e algo já muito tradicional, que já faz parte do calendário religioso aqui do povo aracajuano. É justamente sobre essa novena, esse novenário de Nossa Senhora do Rosário, que eu vou conversar aqui agora com o padre, que é dessa pastoral, o padre Jadson Ramos. Primeiro, o padre, eu quero entender um pouco do que representa, né, um momento importante como esse, desse novenário, como eu disse, é tão, que já faz parte do nosso calendário, né? Boa noite pra você. Boa noite. De fato, a festa de Nossa Senhora do Rosário é uma festa que vem fazer com que a fé dos nossos cristãos seja sempre mais reavivada. É o momento em que nós nos voltamos para esta importância do reconhecimento de Maria Santíssima como Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo e Nossa Mãe, aquela que sempre intercede por nós. E quando nós nos reunimos para festejar com o título de Nossa Senhora do Rosário, é porque nós queremos reconhecer a importância que ela tem na nossa vida de cristãos e todas as vezes que nós nos voltamos com esta reverência, com este reconhecimento da intercessão dela por nós, nós sempre saímos vitoriosos diante das batalhas que enfrentamos em nossa caminhada de cristãos. Em relação à programação, né, daqui a poucos instantes, inclusive, vai estar começando essa mais uma missa solene, vai seguir assim até o próximo dia 7 de outubro, que é quando acontece um grande marco, né, a procissão que vai percorrer as principais ruas e avenidas da Aracaju. Exatamente. Nós, no dia 7, vamos começar logo cedo, de manhã, às 5h30, com uma alvorada para convidar os cristãos a virem à igreja, para juntos rezarmos o ofício de Nossa Senhora em louvor à Virgem Maria. Depois nós seguiremos com toda uma programação, encerrando com a missa, com o nosso arcebispo emérito, Dom João Costa. Depois da missa teremos a procissão por algumas artérias da nossa comunidade paroquial e depois nós vamos ter o encerramento com o momento de adoração, a bênção do Santíssimo e uma quermesse para, assim, encerrarmos com chave de ouro este momento celebrativo. Padre, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho, tá bom? Gilvão, a festa linda, volto com você. Obrigado, viu? Boa noite.